E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E por que que tá todo? Nossa, eu tô todo torto, gente, me desculpa. Eu acabei de ligar o meu Wii U, é por isso que eu tô torto aqui, né? Eu acabei de ligar o Wii U e agora estamos aqui de volta com o Mario Maker ali no mapa. De hoje a gente vai jogar mapas oficiais novos que liberam skins. Show de bola! Então a gente vai começar aqui jogando com o mapa de uma companhia aérea. Tem dois mapas que devem ser muito bons. O da companhia aérea e o Exit Bike e o Super Mario Bros 2. Eu acho que foi só liberar skins bonitinha, então é nóis. Vamos começar com o Salt West Air Adventure, guys. É de uma companhia de aviões. Ela patrocinou, né? A Mercedes patrocinou o mapa e tal. A Salt West também. Vamos ver o que que tem nesse mapa. Dizem elas, mas línguas tem skin nova, né? Espero que tenha. Uh! Eu vou ali porque pode ser a skin nova que eu estou procurando, não é? Ok, aqui. Ah! Olha isso! Eu sou um aviãozinho! Eu não voo, né? Que seria muito legal se eu voasse, mas eu não... Ah! Eu não queria perder a minha skin, amigos. Eu estou chateado. Eu morri. E eu não estou triste porque eu morri, porque eu perdi a minha skin de avião. A câmera aqui fica melhor, né? O setup de novo. Cada dia é uma dificuldade nova no setup. Ah! Eu quero meu avião! Sai, tartaruga escrota. Vamos ter foco agora aqui, ó. Uh! Aí só para aqui, ó. Oh, my! Ah, velho. O time ia poder voar, né? Com essa skin, mano. Porra, Mario. Os caras estão pagando, cacete. Vamos aí. Ah! Aqui eles fizeram um espaço aí para parecer que você voa. Uh! 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 Quando eu como e dar alguma coisa, vamos ver. Espera aí. Aqui, aqui... Bom, esse aqui eu já peguei, né? Não tem mais muito aqui. Uh! Ali tem outro skin. Vamos lá, ó. Aqui é para passar assim, ó. Olha nas nuvens, rapaz! Pois é. Então é o patrocínio de uma companhia aérea, a SoulTwest, que patrocina aqui a criação desse... desse mapa, né? Uh! Etapa voadora. Uou! Aqui, ó. Ó, ó, ó. Play. Agachei. Ó, quantos que a gente agachei. Opa! V-Bowser. Espera aí. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui tem mais... Uh! Passei. Passei. Fica para trás aí. Otário! Faz um aviãozinho, jovens. Pois é. Liberamos então skin nova aí da bagaça, né? Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Isso! Agora ficou bom, amigos. Vamos para o próximo mapa? Vamos para o Exit Bike, porque eu acho que tem chance. Caralho, o recorde aqui é 20 segundos, né? Será que a gente consegue bater um recorde em algum mapa? Oficial. Ia ser bem divertido. É só, mano, ruxar, né? Speedrun total. Beleza. Então, South West Airlines. Tem empresas que, de alguma maneira, já trabalharam aí com a Nintendo, né? E agora a gente vai jogar Exit Bike do NES Remix. Aliás, poste aí. Eu vou voltar, tá? Com 100 Marios. Eu voltei hoje com o Yu. Faz uns 15 dias que eu não jogo, então eu preciso reaquecer. Mas eu vou voltar com o Desafio 100 Marios. E deixe aí, se vocês curtiram... Caralho, que irado. Mano, também. Também. Vamos para o próximo aqui, ó. Wow! Mano, é muito bom, velho. O mapa da motinha e o mapa do aviãozinho agora nesse Mario. Que beleza, hein, amigos? Só vamos motinha. Olha, eu sou muito rápido como uma motoca, rapaz. Olha só, garoto Eu nunca joguei o mapa, já peguei a manha dele Rapidex Vamos ver, o Dream tá por de record, hein Eu vou tentar me movimentar o mínimo Que você... Word record Fiz em tempo record de first, hein Vamos aqui Muito boa, amigos Ué, como é que o word record É 31 segundos, se eu fiz o mapa de Penseira Mas é isso aí, jovens Vamos fazer o último, vai Liberamos o mapa da motinha Liberamos o mapa do aviãozinho E agora a gente vai liberar o mapa classiquinho Que é esse próximo mapa que está aqui embaixo E... O que eu ia falar pra vocês Olha aí, ó Exito Bike, pois é E é um NES Remix, né Legal, e tem outro NES Remix aqui, que é o Super Mario Bros 2 Vou ver o que ele libera, né Será que o Samus Será que o Link... A Samus Será que a Samus O Link Ao contrário, né O Samus A Link A Zelda, né Uou Viramos aquele bichinho escroto que tem no Super Mario O... 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 Ele é Burro Pânico Eu estou... Eu não vou pegar essa porta, não Deve ter pego Por que aquele foguista ali, desse elevador Vamos ver, né Vamos ver o que vai acontecer Eita Ah, você achou que você ia me pegar, né? Otário Eu tentei, mas não deu Eu Bom, aí com isso aqui a gente se mantém novamente atualizado Com os mapas oficiais, né, senhores E aí voltamos a caçar os nossos desafios Eu preciso voltar a treinar, obviamente, pra ficar bonzão Mario Maker de novo Vai fazer o desafio dos 100 Marios lá no nível Expert Aqui é só pular altinho assim, ó Fazer o caminho básico, mas não vou inventar, não Vou fazer o básico Vamos só fazer Aí, ó, garoto Subido escalador, rapaz Só vem Ah, pô, que vacila, hein, cara Vacilação aí Vamos por aqui agora, ó Sobe na plantinha, amigo Ih Cara, que da hora essa ideia de juntar uma plantinha com foguinho, né Fica a dica aí pra criador de mapas, né Ah, tomei no cu Tomei no cu, merecidamente, né, amigos Merecidamente Fui bem dessa vez, ó Cheguei longe aqui com a bichinha rosa Eu esqueço o nome dessa mina aqui Ela tem um nome, mas eu não sei Adoro essa musiquinha desse mapa Otário Esse era o chefe, ó Esse que eu tinha que fazer Eu sou muito toso Dá a musiquinha do final, ó Ah, musiquinha chata Enfim, já a vez Estamos terminando assim os mapas oficiais Voltamos a estar acompanhando Todo o ritmo dos mapas oficiais Próximo vídeo aí Vamos jogar algum mapa do Edu Alguma coisinha assim Pra daqui a pouquíssimo tempo A gente tá aí fazendo novamente Desafio de ser base de BXPAT Beleza? Gostou? Avalia deixando seu joinha Seu favorito Muito obrigado Te ajuda até aqui Um beijo do Papi Chifre No Popô Até a próxima E valeu